José Cifuentes, terá notícia positiva no dia de hoje? Olha gente, vamos falar sobre esse tema muito importante 31 de 1 de 1 de 2024 Cruzeiro treina na toca da raposa visando o clássico Se inventaram Lacarmont Infelizmente, torcida única é decepção Bastidores, ainda repercute a entrevista Ou melhor, o poste do Ronaldo Fenômeno Vamos falar sobre isso aqui E o Cruzeiro no mercado da bola Forte ou timidamente? É tudo isso e muito mais Aqui no canal Tempo da Bola GB Mas antes eu quero pedir a cada um de vocês Que se inscrevam Acione o sininho Para que todas as vezes que a gente postar um vídeo Vocês sejam notificados das nossas postagens E também Dá o like, o like, o joinha Ele é fundamental para o nosso desenvolvimento Mas eu não poderia, eu acho que não está valendo a pena o que eu estou pedindo à torcida do Cruzeiro Sei que tem muitos cruzeirenses que venham aqui Mas eu, gente, eu peço a vocês Ajude o canal a sobreviver Seja membro deste canal É muito importante para você manter um canal ativo, importante Fazendo live todos os dias Se dando voz a vocês Dá essa moral para a gente Temos quatro modalidades 2,99 4,99 1,99 1,99 1,99 1,99 Vai conforme cabe no seu bolso Você está colaborando Sendo importante aqui para a gente Então a gente precisa de realizar o trabalho Porque a gente tem gastos E muitos aqui Então a gente trabalha no Vermelho o tempo todo Ajude-nos a realizar este trabalho Muito importante aqui no Tempo da Bola GB Vamos lá, pessoal Com as informações Desta quarta-feira O que vai acontecer nesse dia de hoje A gente está trabalhando nesse sentido E o que já temos de concreto Visando o clássico O Cruzeiro já está treinando fervendo Desde a segunda-feira Essa é a notícia Inclusive o William Ele deu uma entrevista Aí no canal do Cruzeiro Dizendo Que está muito focado Que todos estão muito focados Para este jogo contra o Atlético E não tenho dúvidas É preciso que esteja muito focado Porque está enfrentando um time Em questão de qualidade Se for olhar no papel Ou em questão salarial Essa coisa e tal Eles lá são superiores Mas o futebol Como eu sempre disse Ele é nas quatro linhas É dentro das quatro linhas O gogó Não vence jogo O que vence jogo É a determinação É a raça É a entrega E a vontade Tudo No mesmo significado Dentre As possibilidades O Cruzeiro Vai para esse clássico Com muita força Eu tenho certeza disso Eu não tenho dúvidas disso Vai com muita força Para tentar Se garantir Esta é a nossa expectativa Então vamos ver aí Se realmente vai acontecer Isso aí Eu espero que aconteça Porque o momento Eu acho que a torcida do Cruzeiro Precisava de ir Na sede Na toca da raposa E dar aquele apoio Dizendo a importância do clássico Principalmente os jogadores Que não sabem ainda O técnico não sabe ainda Não viver um clássico O que é um clássico Aqui em Minas Gerais Ontem eu estava até vendo Uma entrevista Eu gosto muito de olhar Os principais Jornais Twitter E Eu vi o Orlando Augusto Que para mim É um cara que eu tenho A maior Assim É uma referência Do jornalismo Esportivo De Minas Gerais Do Brasil E ele disse assim Sem inventar Depois você inventa E não deve E não deve inventar Não deve fazer Não deve colocar de Lateral direito Ponto esquerdo De forma nenhuma Então O provável time do Cruzeiro Eu acho ideal Para esse confronto Cabral William Zeivaldo João Marcelo E Marlon Romero Tem que jogar Titular Até o nosso querido Paulo Roberto Mazola Tem aquela impressão Que ele não vai entrar De titular Mas tem que entrar De titular Tem que entrar De titular É importante Que o Romero Esteja lá Jogo decisivo Jogo de guerra Jogo de De importância Cabral O Romero Tem que estar Ele foi preparado Para isso E ele tem que estar Em campo Lucas Silva Esperamos um Lucas Silva Mais brigador E mais rápido E Matheus Pereira Que aí Esse é bola Esse pode fazer A diferença O Robert Mais uma vez Tendo oportunidade Acredito que tem que ser Ele Até porque Não tem outro O Dineno Que é um centroavante Brigador Centroavante de área Centroavante que sabe Se comportar No seu habitat Natural E O Aquele que está Devendo muito Arthur Gomes Pela esquerda Mas agora Eu acho que o Fernando Deve ser relacionado O Fernando Ele é um jogador Que Nós temos Muitas expectativas Sobre ele E é um jogador Que não vai se intimidar No momento algum Em jogar pelo Cruzeiro Gente Então está aí O Fernando Deve ser relacionado Para que ele possa Ter desempenhado Também nós temos O Rafa Silva Que pode entrar No decorrer das partidas E o Rafa Silva Você sabe que está devendo Né Rafa Você entrou Mais ou menos Em uma partida Duas Mas precisa De mostrar Futebol Gente Vamos a este assunto Porque este assunto Foi o pior assunto Da semana Nós já perdemos O primeiro round No clássico E o primeiro round Foi Com a baboseira A ineficiência A falta de entendimento Da SAF Com relação A assinar Um papel Para O time de Vespasiano Lá O Atlético Mineiro Que Quis E falou Assina aí Seus bombalhão Vamos fazer Torcida única Ninguém vai quebrar Negócio meu Não Vocês chegaram aqui A cantar O mais alto Do que a torcida Do Atlético E nós não vamos Aceitar isso aqui Na arena não Na arena MRV Aí os inocentes Do Cruzeiro Eu faço uma crítica dura Inocentes Até bobalhões Bobalhões Eles foram lá Através Bobalhão Através do Gabriel Lima E assinou um documento Para o Atlético Aceitando as exigências Do Atlético Sem consultar torcedor Sem consultar ninguém Foi lá Aleatoriamente E tal E Fez isso lá É um absurdo Um tremendo absurdo Tremendo absurdo Viu Tremendo absurdo Gabriel Lima Mais uma fora Que vocês estão dando Pelo amor de Deus Pô Na hora Vocês não falaram Que ia ter aquela Aquele elo de ligação Com o torcedor E de repente Vocês estão Novamente Ah não É difícil Vocês que caçam Uma confusão Pô Vocês que estão caçando A confusão Tá bom Vamos agora Para bastidores Gente Ainda repercute O post Que Ronaldo fez Reclamando De um pênalti Que não foi marcado A favor do Cruzeiro No jogo Contra o Atlético Sobre o pênalti Correto Tudo bem Mas por que Que você não reclamou Ronaldo Daquele gol Que foi mal anulado Na copinha Que o Corinthians fez Você tinha que ter Também ido ao Twitter E ter feito Uma reclamação Fenômeno 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 Ainda mais Você que teve No Corinthians Essa coisa e tal Você tinha que ter ido E não foi Tá Mas o que Que é a essência Do post dele É que o torcedor Ele foi Fortemente Criticado E o torcedor Pediu Urgência Urgentíssima Em contratação O Cruzeiro Quer Precisa De mais Quatro No mínimo Jogador de qualidade Para chegar E defender a Raposa O Cruzeiro Precisa de mais Quatro E ele foi cobrado Fortemente Que até Houve Repercussão Nacional Com essa Com este Com essa cobrança Para cima dele A cobrança É benéfica Agora você denegrir A imagem do Ronaldo Não Isso é inadmissível Mas você cobrar Fortemente O que está precisando Do Cruzeiro Você tem que cobrar Se está correto O torcedor Você tem que cobrar Porque a situação Ela É um pouco Periclitante Sinceramente Agora O Cruzeiro Gente Vamos lá José Sifuentes É a bola Da vez Mas o que me Preocupa É a demora Do Cruzeiro Em formalizar Uma proposta Definitiva Com este jogador Chegar ao ponto Comum Ao ponto ideal O Cruzeiro O Cruzeiro Fica Com aquela Rancinza É Um problem Aqui Outro ali Falta resolver Enquanto isso O cara desiste Pô Vou mais uma proposta Lá O cara sai Como foi com tantos Outros jogadores Vai lá Ronaldo Vai lá Pedro Matiz Que está aí na foto Fecha isso Pronto e cabe E é marco O dia do jogador Chegar Para de Picoinha Para de detalhes Para inviabilizar Uma contratação Resolva isso O mais rápido possível Tem que contratar Precisa de contratar Vai lá e contrata Ele é o cara ideal Vai lá e contrata Apontou A peça é aquela Houve concordância geral Vai lá e contrata o cara Ah não Aí é pelo amor de Deus Mas esperamos Que ainda Hoje De hoje até amanhã Teremos uma Que esse caso Seja resolvido Uma resolução final Dessa coisinha Que não vire novela Pelo amor de Deus É isso aí gente Hoje tem live Às 17h30 Vamos detalhar Mais tudo isso aqui No Tempo da Bola E vamos ver Se já temos Novidades absolutas E é isso aí Eu peço a todos vocês Continuem se inscrevendo Dando like E também Seja membro do canal Sandro Braga Para o Tempo da Bola GB O Balança Fui Tchau 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 Tchau